Ah, agora sim. Gravando. Agora vai lendo. Corta e começa de novo. O que é mais complexo? Um jogo de xadrez com mil peças, um jogo de xadrez não, um jogo de quebra-cabeça com mil peças, ou um jogo de xadrez com 32 peças? O que é que tem mais complexidade? Xadrez. Xadrez com 32 peças. Isso porque não interessa a quantidade de integrantes. Não interessa a quantidade de peças. O que interessa é a relação, é a interação entre as peças. Isso é que dá a complexidade do negócio. E nós estamos vivendo num mundo cada vez mais complexo. Porque cada vez mais nós temos interação. As ferramentas que nós estamos tendo de comunicação estão fazendo com que as relações sejam mais, cada vez mais complexas e guiar um grupo, guiar um time, uma equipe de uma empresa está cada vez mais complexo. Porque o nível de interação entre as pessoas está muito grande. agora, agora, do mesmo modo como a interação pode tornar a vida mais difícil e complexa, nós podemos utilizar essa mesma interação para a evolução de toda uma equipe, para a facilitação de processos. Então, o que eu venho apresentar a vocês aqui hoje é exatamente isso. como usar a interação de um grupo de forma que não crie uma complexidade difícil, mas que se crie uma complexidade fácil, uma complexidade, uma relação íntima onde um ajude o outro, onde a inteligência de um seja de suporte para o desenvolvimento da inteligência do outro. antes de entrar no co-desenvolvimento especificamente, vamos falar do coaching, porque o coaching e o co-desenvolvimento estão relacionados. Onde é que é útil o coaching? O processo de coaching é útil onde? Em todo o processo de mudança. E como nós estamos num mundo complexo, como nós estamos num mundo altamente mutável, a mudança é constante. a situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia, eu não preciso falar mais nada sobre a nossa necessidade de adaptarmos a mudança, a promover mudanças, enfim, está todo mundo se reinventando, isso já está até batido demais. Mas o coaching exatamente funciona nos processos de mudança. Por quê? A curva da mudança é essa aí, sempre que você iniciar uma mudança, não pense você que vai melhorar a sua vida, vai piorar. A vida da gente, quando a gente inicia uma mudança, ela piora. Ah, mas é uma mudança saudável, eu vou para a academia, vai piorar. Na semana que você for para a academia, você vai sentir dor, vai sentir cansaço, não vai ser bom, não. Então, esse que é o problema, a pessoa tem que fazer a mudança, o profissional do RH tem que conduzir a mudança no grupo, na equipe, saiba que vai piorar para todo mundo num primeiro momento. E aí, quando vem a piora dos resultados, qual que é a tendência minha, sua, de todo mundo? Retornar ao que já se sabia antes, retornar ao neurologicamente programado, porque lá eu tinha resultados garantidos, não é? Então, eu vou iniciar uma dieta. aí eu começo a dieta, minha vida piora. O que é que eu busco? Voltar ao que eu comia antes. Já estava estabelecido, já estava programado. Quem consegue vencer essa curva, aí começa a consolidar a mudança e aí obtém resultados excelentes, resultados maiores do que o que estava tendo antes. Mas o problema na mudança é a curva, é a descida. Então, aonde que aplica o coaching? Para que serve um processo de coaching? Para acompanhar a equipe ou acompanhar o indivíduo nessa estabilidade. Para que essa curva da mudança seja menos sentida, seja menos doída. esse é o trabalho que o processo de coaching faz. Então, quem é que precisa de um coaching? No mundo, todos nós, eu preciso, todo mundo precisa, porque todo mundo está em constante mudança e cada vez mais. Agora, a sua equipe precisa de um acompanhamento de coaching? Provavelmente. alguém na sua equipe especificamente que você pensa é se ele participasse de um processo de mudança através do coaching, ajudaria? Todo mundo conhece alguém que pode se beneficiar com o coaching. Só que, qual o problema? Quanto custa você contratar um coach pessoal? ou quanto custa para a empresa contratar um coach para acompanhar a evolução dos colaboradores? Você sabe que não é barato. Então, por mais que a empresa queira, nós temos o limite orçamentário, que é o que todos nós também estamos vivendo nesse momento. Levanta a mão a empresa daqui, de quem a empresa aqui está com caixa disponível para investir em treinamentos, em consultorias, em processo de coaching. Quem é que está com a caixa assim? Ninguém? Pois é. Não temos esse caixa. Porém, temos a necessidade da mudança. Temos a necessidade do acompanhamento. Temos a necessidade do despertar da inteligência. E aí, a gente caiu nesse paradoxo. Eu tenho a necessidade urgente da mudança, porque o mundo me exige a mudança, a mudança do meu time, da minha equipe, mas eu não tenho caixa, capital, verba para jogar nesse processo. Então, é nessa busca de resolução desse conflito que está o co-desenvolvimento. O co-desenvolvimento é uma ferramenta é uma ferramenta que vai suprir essas duas necessidades. Tanto a necessidade de um acompanhamento para mudança, como a necessidade da verba, que ela é muito barata. Porque é uma pessoa da empresa que se forme no co-desenvolvimento, ele já transfere aquele conhecimento imediatamente para todo mundo. E vai formando outros dentro da empresa. Então, eu vou entrar agora especificamente na história e no como o co-desenvolvimento funciona. Da maneira como eu estou levando, está bem para todo mundo? Alguma observação? Alguma dúvida? Tranquilo? Perfeito. Então, vamos embora. Co-desenvolvimento, desenvolvendo a inteligência coletiva. De onde vem isso? Isso vem lá do Canadá. nasce em 1997 dentro da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que é equivalente a Getúlio Vargas aqui no Brasil. É uma escola de altos executivos do Canadá. E lá dentro da escola, eles chegaram à necessidade de criar uma técnica pedagógica, inicialmente era uma técnica pedagógica, para acelerar o aprendizado dentro da escola de administração pública. Só que isso deu tão certo que foi exportado para as empresas imediatamente. E hoje é uma ferramenta bastante utilizada dentro das empresas, dos grupos empresariais dos Estados Unidos e da Europa. e está vindo agora para o Brasil. Se você puser no Google aí, co-desenvolvimento, você vai ver uma ou duas pessoas falando disso só. É algo novo que a gente está tendo acesso agora. inicialmente, era uma técnica pedagógica que foi levada para as empresas. E aí, o último tópico, é uma ferramenta de acompanhamento coletivo para compartilhar experiências pessoais e profissionais e aprender umas com as outras. No co-desenvolvimento, todo mundo se torna um coach, todo mundo se torna um conselheiro, todo mundo se torna um orientador, porque há uma base estabelecida e um programa para ser seguido em cada sessão que facilita essa aprendizagem e esse desenvolvimento muito. Vou colocar aqui cinco pontos sobre o co-desenvolvimento para a gente começar a detalhar. Eu vou ler do primeiro que está em cima aqui do círculo do co-desenvolvimento e depois eu vou no sentido horário. Tá bom? Primeiro, o co-desenvolvimento tem como objetivo acompanhar o cliente em sua reflexão para aumentar sua capacidade de refletir e agir. Em primeiro lugar, numa sessão de co-desenvolvimento, ninguém está preocupado em solucionar o problema. Todas as vezes que você parte com esse anseio ou esta ansiedade de solucionar o problema, você já está travado. Porque o cérebro não trabalha sob pressão. Toda vez que você tem que ficar perguntar, ai meu Deus, como eu resolvo, como eu resolvo, como eu resolvo. Toda vez que você entra nisso, a solução não vem. Você já percebeu que as maiores ideias são tidas em momentos de relaxamento? É quando você vai fazer uma caminhada, é quando você dorme, é quando você toma um banho, é quando você namora, pá, veio a ideia. Às vezes você dorme com o problema, acorda com a solução. Porque o cérebro não trabalha sob pressão. Já que o cérebro não trabalha sob pressão, a sessão do co-desenvolvimento não é primeiramente para encontrar solução. Mas é para encontrar caminhos de reflexão. Pode até encontrar solução, mas o objetivo primeiro é permitir ao grupo refletir. Segundo, o objetivo do grupo é estimular a reflexão do cliente. Não é estimular solução. Não é aqui o Raville que tem uma solução para me dar. Não, eu sei como resolver o seu problema. Não é isso. Cada um vai compartilhar da sua experiência um ponto de vista. E aquele que estiver recebendo essas orientações, ele assimila dentro do que ele é capaz de assimilar, dentro da sua história, dentro do seu entendimento. Depois, durante uma sessão de co-desenvolvimento, todos somos atores. Imediatamente. Todo mundo tem um papel. Não tem ninguém sem um papel na sessão. Todo mundo colabora. Podemos errar, pois o quadro estabelecido limitará as consequências e, portanto, aprenderemos com os erros. Dentro do co-desenvolvimento, não tem erro ou acerto. é um brainstorm bem elaborado, com passo a passo. É uma possibilidade, uma chuva de ideias, onde cada um vai expor a sua ideia, a sua contribuição, que pode ser útil naquele momento ou não, mas há um crescimento geral e uma liberdade de se colocar as ideias. O quarto, o co-desenvolvimento vai se interessar pelo que pensamos, fazemos e sentimos. Em nossas reuniões de equipe, de trabalho, a gente usa muito a inteligência racional, a lógica, a razão. O co-desenvolvimento vai abrir espaço para que a equipe trabalhe também a inteligência emocional. O que eu estou sentindo? O que eu sinto diante dessa situação aqui? Qual que é o meu posicionamento emocional? Porque, olha, vocês sabem disso muito melhor que a maioria das pessoas que são demitidas não são demitidas por problemas de conhecimento técnico, mas é problema emocional. É o lidar com as adversidades, é o lidar com a pressão, é o lidar com o outro da equipe, lidar com os pares. Então, é um desenvolvimento emocional também. Porque vocês vão ver que tem três atores, três papéis durante o co-desenvolvimento e eu, participando do grupo, eu passo pelos três papéis. Então, eu ganho uma inteligência emocional de vários aspectos. Eu começo a encarar a situação sobre vários pontos de vista. E, por último, em co-desenvolvimento, o cliente é uma pessoa única numa situação única. Ninguém no co-desenvolvimento parte do pressuposto de que eu já sei qual é o problema dele. Porque toda vez que você me vier contar uma situação e que eu parti do pressuposto que eu já sei o que você está falando, eu não te escuto. E você sabe muito bem que dentro da empresa o grande problema que há é o escutar um ao outro, o ter a escuta ativa, o escutar sem julgamento. E o co-desenvolvimento vai permitir à equipe desenvolver essa capacidade de escuta sem julgamento. Alguma contribuição de vocês, por favor, antes que eu aprofunde mais detalhadamente o método? Alguém quer falar alguma coisinha? Pelo que eu estou entendendo, o cliente ele é central, esse cliente ora vai ser cliente, ora vai ser facilitador e ora vai ser consultor. Consultor. Então, ele vai transitar por todos esses papéis. Pode falar, terminou? E esse ator ele vai estar central ali trazendo uma problemática. Isso. é o slide a seguir. Esse slide vai colaborar muito com o que a Luciana colocou. Quando eu falo cliente, eu estou falando... Só uma dúvida. Tem como você voltar um slide? Por favor. Na parte de o co-desenvolvimento vai se interessar pelo que pensamos, fazemos e sentimos. Isso talvez não possa interferir em alguma decisão estratégica, já que a gente está lidando com a parte mais emocional da coisa? Tem como você esclarecer um pouco se melhor? Porque quando a gente bota o sentimento em determinadas decisões, isso acaba... Pode atrapalhar algumas tomadas de decisões, enfim. Então, como é que seria isso? Na escala de como funciona o ser humano, a decisão está acima do sentimento. Você não pode se basear em sentimentos para tomar decisões. É por isso que também é importante abordar o sentimento para dar essa educação às pessoas. De que você está sentindo isso, mas o que você decidiu fazer? É uma tomada de consciência, Javi, que geralmente as pessoas não têm. São guiadas pelos sentimentos. Então, ao expor os sentimentos e entenderem que eu tenho esse sentimento X, mas a decisão é essa, elas até vão se aliando e se autoconhecendo. Porque não falar dos sentimentos é na cabeça de muitas pessoas ignorar o que se sente. Mas aqui a gente vai falar do sentimento sempre apontando para uma decisão, sempre apontando para um plano de ação. Aí é entendendo isso que você falou. Há o sentimento, mas há também a decisão. A falta de inteligência emocional vai acontecer quando eu não tenho essa compreensão e vou sendo apenas guiado pelas minhas emoções. me torna um joguete emocional. No co-desenvolvimento não, a gente até fala das emoções, mas sempre apontando para a atitude, para a decisão. Beleza. Tá claro? mais racional, mais racional, né? Você traz o sentimento, mas... O que que dessa atitude vai de encontro à estratégia da empresa? É isso? O que que... Como? Não entendi a pergunta. Quando você fala que vai para... Faz esse apontamento, né? É no sentido... Quer dizer, existe um alinhamento depois, né, Carlos? Antes de iniciar esse co-desenvolvimento, existe um alinhamento prévio também, né? Então, eu vou entrar já nesses detalhes que aí já vai solucionando essas questões. Aí, se ficar alguma coisa, vocês voltam. Pode ser? Beleza. Voltando lá na questão da Luciana. Quem é o cliente? Quando eu chamo cliente aqui dentro do co-desenvolvimento, não é o seu cliente que compra de você. É o cliente da sessão. A sessão tem três atores. O cliente, o facilitador e o consultor. Vou explicar. O cliente é quem compartilha a problemática naquela sessão. Em toda sessão de co-desenvolvimento, alguém vai trazer uma problemática. Pode ser uma questão de desenvolvimento pessoal, profissional, pode ser uma questão relativa ao grupo, à equipe, vai trazer uma problemática. Esse é o cliente. na sessão também tem um facilitador. Ou seja, é alguém que vai guiar a sessão. É alguém que vai ser o responsável por dar a palavra, por mediar o tempo, verificar se as etapas do co-desenvolvimento estão sendo aplicadas. São sete etapas. Eu daqui a pouco explico para vocês. Então, o facilitador é o apresentador da sessão. e, por fim, tem o consultor, que é quem? São todos os demais que estiverem na sessão. Se nós estivéssemos numa sessão de co-desenvolvimento aqui agora, temos quantas pessoas aí? Duas, quatro, seis, oito, doze pessoas, não é isso? Suponhamos, a Marina é a facilitadora, a Luciana é a cliente e todos nós, os outros, somos os consultores. Então, a facilitadora vai ouvindo a cliente, a cliente vai expondo sua situação e os consultores vão fazer perguntas para entenderem bem a situação, para esmiuçar o máximo possível e também vão contribuir com suas experiências, com seus olhares, com seu ponto de vista. Então, quando a gente participa de um processo de co-desenvolvimento, cada pessoa passa pelos três papéis. Então, ora eu posso ser cliente, ora eu posso ser facilitador, ora eu posso ser consultor. O que acontece comigo? Eu vou ganhando uma visão ampliada, eu vou tendo múltiplas percepções de como a gente encara as situações os problemas. Porque eu não vou só ter a visão de um cliente que está envolvido no problema. Eu vou ter também a visão de um consultor que olha o problema de fora. Eu vou ter a visão de um facilitador que organiza a equipe. Então, participar de um processo de co-desenvolvimento é, ao mesmo tempo, um trabalho de liderança, uma formação de liderança. porque eu vou ganhando percepções alargadas sobre como olhar as facetas da vida do meu colega de trabalho. Então, é algo focado para quem também quer desenvolver liderança, espírito de liderança na equipe. Como que se concretiza essa iniciativa? Tem três pilares. A constituição de um grupo de oito a doze voluntários que desejam trabalhar seu auto-desenvolvimento profissional. Veja que está ali oito, mas embora com seis você consiga. Então, modos de aplicação. Eu, na minha empresa, com os meus colaboradores, eu vou montar grupo de co-desenvolvimento. Eu posso chamar, por exemplo, os gerentes, se é uma empresa grande, eu chamo os gerentes fazer um grupo de desenvolvimento só com os gerentes. Não, eu quero do pessoal da liderança de produção. Não, eu quero, se eu tenho uma escola, eu quero fazer um co-desenvolvimento com os meus professores, para discutir questões em comum entre eles. Ou, então, eu posso aplicar o co-desenvolvimento com, vamos dizer, gerentes de empresas diferentes. Então, eu vou pegar pessoas que estão no mesmo patamar gerencial de várias empresas, de seis, oito empresas, e vamos montar um co-desenvolvimento. Vamos montar um grupo de co-desenvolvimento. Vou colocar até uma hora. Oi? Acho que é a Rose ali. Quer falar, Rose? Desculpa, foi sem querer. Tudo bem. Eu vou montar um grupo de co-desenvolvimento com o pessoal do RH. A Cianf vai promover um co-desenvolvimento para o RH. Enfim, as aplicações são inúmeras. E aí, a ideia básica é a seguinte, vamos supor, você monta um grupo com 12 pessoas com 12 pessoas. Então, você vai ter 12 sessões. Em cada sessão, vai ter um cliente. Então, são 12 sessões, 12 clientes, todo mundo é cliente. Então, você faz um encontro uma vez por mês. Isso é uma ideia, tá? Um encontro uma vez por mês com duas sessões. Então, você vai ter dois clientes por mês. Em seis meses, você rodou um grupo de co-desenvolvimento completo. Onde todo mundo foi consultor, facilitador, cliente e desenvolveu a inteligência coletiva naquele grupo. Está clara essa primeira premissa aqui? Beleza. Vamos para a outra. As dificuldades e experiências de alguns são fontes de enriquecimento, de oportunidade para tomar distância e enxergar o problema de maneira diferente. O formato workshop permite a conjugação da dimensão coletiva e individual. Como todo mundo contribui, de alguma forma, na sessão de co-desenvolvimento, há um trabalho tanto pessoal quanto de grupo. Há um desenvolvimento e o problema de um é a luz do outro. Quem participa do co-desenvolvimento começa a valorizar o problema. A IBM tem um slogan muito bom. IBM, inteligência adora problemas. Porque você começa a perceber que o problema na verdade é uma oportunidade de criação, de solução, de superação. Então, alguém que tenha um problema para apresentar no grupo como cliente, ele é aplaudido pelo grupo porque o grupo precisa dele para desenvolver. E o último, respeito da confidencialidade, é o princípio fundador do grupo. O que é do grupo pertence ao grupo. Toda informação que sair do grupo deve ser acordada antes. O que vai ser o sucesso do co-desenvolvimento que você vai montar é a criação da confiança que o grupo tem nele mesmo. por isso é que antes de qualquer sessão a gente faz um contrato onde o grupo vai pontuando as cláusulas que quer que encontre naquele contrato. E aí vai falando tudo. Tem gente que fala de cumprimento de horário, tem gente que vai falar de confidencialidade, tudo que for dito aqui é para ficar aqui, tem gente que vai dizer de não julgamento, aí vai aparecendo tudo, a inspiração é do grupo, o que o grupo quiser criar nesse contrato. Isso vai abrindo possibilidades para que essa confiança mútua vá sorrindo. Perguntas, sugestões, ideias, críticas, até aqui, quem quer falar? Só não fala todo mundo junto, gente, não dá uma confusão, vamos organizar um de cada vez. Carlos, só para eu entender, no caso, entendi aí o conceito, por exemplo, de uma rodada de 12 pessoas, cada um vai ser o cliente uma vez e todo mundo passa por essa função. O assunto é levado pelo cliente, imagino, seja ele, ele vai trazer uma questão que é importante para ele. Ah, eu tenho uma dificuldade para consultar esses outros participantes, ajudá-los, seria isso? E aí o tema pode ser de acordo com a necessidade do cliente, seria isso? O que pode ser? Falhou no final, o que pode ser de acordo com isso? O tema, o tema, na verdade, pode ser infinito, porque vai de acordo com a demanda do cliente. Aí tem várias formas de fazer. Se eu monto um grupo específico, eu vou fazer um co-desenvolvimento, um grupo de co-desenvolvimento com o pessoal do RH, só o pessoal do RH. Já está óbvio que a temática que se quer que se leve é na linha do RH. Perfeito. Eu posso fazer isso. Ou eu posso, dentro da minha equipe, olha, gente, a gente vai aqui trabalhar questões de convivência. Eu posso dar uma orientada ou, de acordo com a maturidade do grupo, deixar livre. Mas esse deixar livre vai depender de um processo de maturidade e de conhecimento da ferramenta. Eu sugiro começar com algo mais apontado. O grupo de co-desenvolvimento, por exemplo, eu fiz numa empresa do Rio agora. Eu guiei um grupo do Rio, terminou, tem 15 dias. A empresa determinou, nós vamos trabalhar aqui como que cada colaborador pode se alinhar mais aos valores da empresa. E aí, a partir disso, cada colaborador foi trazendo as suas inquietações. Porque, veja, quando eu falo problema, não quer dizer que seja só problema, não. pode ser uma problemática no sentido de um projeto. Nessa empresa mesmo, os colaboradores, mais da metade, trouxeram projetos. Como aplicar esse projeto aqui na empresa? Entendeu? Então, várias formas você pode fazer. Alguém mais? Eu só ia acrescentar, porque você colocou isso no primeiro encontro para o pessoal dos funcionários lá na Cianf, que eu achei muito bacana, que é o acordo. A gente pode trabalhar com um tema maior, como você falou agora, mas é importante que o acordo seja alinhado por todos que estão ali participando. se são 12, que os 12 possam contribuir nesse contrato. O que é esse contrato? Como é que vai ser, como é que a gente vai se amarrar aqui nessa roda? Eu acho que esse contrato, abrir para as pessoas que vão participar, contribuir, eu acho que é legal, acho que é interessante. O segredo é fazer um bom contrato. O segredo é, nesse momento inicial, abrir para que cada um colabore com esse contrato o máximo que puder. E esse contrato não é algo que vai ficar amarrado. A cada sessão de co-desenvolvimento, a gente abre lendo esse contrato. E aí, gente, vamos acrescentar alguma coisa, quer que muda, tal? Esse contrato sempre vai refletir aquele momento da equipe, do grupo ali. Então, ele vai sendo bem plástico e construído ao longo do processo. porque a gente, no primeiro dia, põe uma coisa, mas depois a gente dá uma ajustada e isso faz parte da evolução. Isso vai dando também uma percepção à equipe de que nada tem que ser assim, engessado, e que todo mundo está em desenvolvimento e aí vai ampliando uma série de percepções diferentes. Gustavo, pode falar isso. Uma pergunta, você falou que roda bem de 8 a 12 participantes, ou você falou também que roda bem com 6? 6 é o que se pede como mínimo. 6, tá. Por exemplo, tendo uma empresa grande, se você rodar com dois grupos de 6, como é que dentro da mesma empresa eles podem pensar? Se de repente vai ter um grupo muito diferente do outro, como é que funciona melhor com dois grupos de 6 ou um grupo de 12? pela sua experiência. Se a empresa tem condição de fazer um grupo de 12, faça, é o melhor. Mas vamos um pouco a mais. Não, são 14, aí já ficaria muito longo o processo. Então, faria dois grupos de 7. O negócio vai ser a ferramenta que você vai ter para escolher quem vai participar de um grupo e do outro. e isso é que é o negócio. Então, você pode aplicar várias metodologias. Uma é o sorteio, que é a mais isenta. Nós vamos sortear quem vai participar de um grupo e do outro. Seria a iniciativa mais isenta. Ah, não, nós vamos escolher por afinidade, porque esses 7 aqui trabalham mais juntos e esses 7 mais juntos. Aí vai ser uma questão, Gustavo, de metodologia que você vai conhecendo a sua equipe ver o que se enquadra melhor. O sorteio costuma ser o mais isento possível. E aí você até fica legal porque você tem a chance de mesclar pessoas que têm afinidade que não têm até para criar uma série de afinidades novas. Aí é uma questão da metodologia que você vai usar. Agora, lógico, tendo condição de fazer um grupo, faça um. Tá? Mais o quê? Nada? Então, vamos embora. Aqui está o co-desenvolvimento na prática. A sessão tem mais ou menos uns 50 minutos a uma hora e durante a sessão a gente passa por todas essas etapas. Então, vou explicar a você. A primeira etapa é a conversa prévia do facilitador com o cliente. Veja que essa etapa 1 está fora do círculo. Está lá em cima. Porque essa etapa não acontece no grupo. É a única etapa que não está dentro do grupo. porque o facilitador daquela sessão ele não pode chegar na sessão muito cru. Até para ele poder conduzir melhor e já ter elaborado bem com o cliente a problemática. Porque tem pessoas que levam uma vida para encontrar qual é a problemática dele. E se você deixar que o cara defina a problemática no grupo, vai longe a coisa. então você encontra com o cliente, o facilitador encontra com o cliente um dia antes, um tempo antes para definir a problemática. Tem um roteirinho dessa primeira sessão que eu já vou te mostrar. Mas ele define bem para quando o cliente chegar na sessão ele já sabe o que falar para não ficar com enrolação. Entendeu? Então vamos brincar assim. A gente vai fazer uma sessão de co-desenvolvimento aqui. Um exemplo. O Raville vai ser o facilitador e o Gustavo o cliente. Então antes dessa sessão o Raville vai ligar ou vai marcar com o Gustavo um papo. Vão tirar ali meia hora para definir a problemática do Gustavo. Está claro isso? Como funciona? Maravilha. Aí com isso bem definido depois eu te dou o roteirinho dessa conversa para ele. Aí começa o grupo. Aí no grupo a etapa 2 que já é dentro do grupo. Primeiro é a apresentação é a exposição da problemática. Coisa de 5 minutos. Aí o Gustavo foi o Gustavo que eu falei que era o cliente? É, né? O Gustavo que é o cliente vai abrir a sessão. Claro que o Raville como facilitador vai dar as boas-vindas ao grupo vai acolher o grupo e vai passar a palavra para o Gustavo. Aí o Gustavo expõe a problemática dele. Aí vem a etapa 3 que é a etapa de esclarecimento. Agora que o Gustavo apresentou a problemática vamos entender essa problemática no maior detalhe possível. Porque tem um detalhe, né? Quando você começa a especificar o problema vai diminuindo. já notaram? O cara fala assim os clientes daqui são um problema para mim. Aí quando você pensa poxa a vida dele é um caos, né? Aí você começa mas qual é o cliente? Qual é a situação específica? Quando você vai afunilando o negócio aí os clientes daqui já se tornam uma, duas pessoas que enche o saco dele. Então aquela noção global começa a ficar específica e o problema vai diminuindo. É essa fase 3 aqui. Nessa fase 3 os consultores fazem pergunta para entender para clarear a situação. É o que acontece aqui. Então nesses 10 minutinhos que é a fase de esclarecimento cada consultor aqui da sala vai fazer pergunta ao Gustavo Gustavo isso e aquilo aquilo outro o que você já fez o que deixou de fazer e tal. Não é o momento de nenhuma sugestão solução troca de experiência nada. Aqui é uma educação mesmo para o sujeito aprender a ouvir e a entender o outro sem usar os seus filtros que já vão filtrando o problema do outro misturando com o que você já conhece não. agora eu vou entender o que o Gustavo está trazendo para mim. Então não tem pergunta de por que você não fez isso? A pergunta por que já traz uma ideia de sugestão. A pergunta é só o que? O que foi feito? O que você fez? O que aconteceu? Aí vem a quarta etapa que é o que a gente também chama de contrato de contrato mas não confunda com aquele contrato inicial que eu falei não. Essa fase aqui é o que? É um resumo das expectativas do cliente o que ele espera do grupo e ele reformula a problemática dele caso ele veja a necessidade porque ele já expôs a problemática no passo 2 mas agora ele olha de novo para a problemática a partir das perguntas que ele já ouviu dos consultores e às vezes a pergunta de alguém já muda a visão dele sobre a problemática então talvez aqui ele já altere até a problemática às vezes ele mantém mas outras vezes ele já não a Marina falou ali comigo um negócio que realmente eu vou mudar aqui o sentido da minha problemática aí vem o quinto passo que é a consulta esse é o passo maior que a gente tem no Codesenvolvimento esse passo leva 20 minutos agora vai abrir para que os consultores coloque suas impressões sugestões experiências ideias dúvidas também tudo aqui vale só que tem um segredinho desse quinto passo o cliente que está ouvindo os consultores ele não fala nada nesse momento o cliente apenas ouve e anota o que ele achar interessante por que isso? porque nós temos a mania de ao sermos confrontados mesmo confrontado positivamente quando eu recebo uma confrontação eu tenho a mania de me justificar aí o Raville me manda o Annalie me manda uma confrontação inteligente ao invés de ficar raciocinando interiorizando aquilo eu começo não mas sabe o que aconteceu? eu fiz isso por causa daquilo que eu esperava aí acabou não tem aprendizado quando você se justifica porque justificação só te remete ao passado aquilo que já aconteceu que você fez como você está num aprendizado num desenvolvimento você recebe a confrontação positiva ao questionamento e acolhe esse é um motivo do silêncio o outro motivo do silêncio é o seguinte às vezes a Rose por exemplo me faz uma pergunta que pra mim não tem nada a ver tem a ver tem a ver pra ela mas pra mim contribui pouco se eu for obrigado a falar ou a responder aí eu vou ficar naquele negócio de querer fazer uma média com a Rose de dizer que foi não eu fico no silêncio e absorvo aquilo que é bom pra mim aquilo que faz sentido que não faz eu não preciso me justificar com ninguém então é um momento apenas de escuta e aprendizado aí vem o sexto passo que é uma síntese e um plano de ação ou seja o cliente ele faz uma síntese do que ele ouviu tem até umas perguntinhas que a gente dá pra ajudá-lo nessa síntese tudo em silêncio ainda faz algumas anotações constrói um plano de ação porque às vezes a sessão é tão rica que ele já sai dali com o passo a passo aí eu vou fazer isso ele anota esse plano de ação enquanto o cliente faz isso todos os demais também fazem porque todo mundo pode aprender alguma coisa naquela sessão todo mundo ouviu alguma ideia viu um modo de olhar a situação que mudou então cada um faz a sua síntese de aprendizagens mais cinco minutinhos isso aí nem isso e o último passo o sétimo passo é o compartilhamento das aprendizagens da sessão e avaliação da sessão aí o facilitador começando pelo cliente pede pede pro cliente exponha pra gente sua aprendizagem como foi a sessão o cliente expõe e depois todos os outros expõem e conclui a sessão de co-desenvolvimento agora é com vocês quem quer expor a aprendizagem quem quer tirar uma dúvida algo que não ficou claro por favor tranquilo claro como a noite gente que coisa eu gostei muito dessa parte daí de não poder justificar isso eu achei bem interessante porque o que você falou quando a gente se justifica você já está tentando de repente não receber as possíveis críticas dos colegas e aí um colega de repente ah coitado mas ela tem esse lado também por isso que está acontecendo tal coisa e de repente você tentando justificar você já já está fechando ideias né novas ideias mata o aprendizado mata o aprendizado é e aí é legal porque isso aqui como uma ferramenta já estabelecida e acordada com o grupo todo mundo vai entender que é o momento dele aprender não tem essa ah eu quero me justificar já está acordado que a estrutura do encontro é essa obrigado Annalie mais alguém eu estou pensando assim por exemplo dá para fazer com áreas afins e com áreas bem diferentes né se você quer promover uma riqueza de pontos de vista inclusive se tem uma uma diversidade maior aí que fica rico mesmo porque aí por exemplo as pessoas que inovam em qualquer área profissional as pessoas que inovam geralmente são pessoas que não eram na área então o cara era bancário saiu do banco montou uma pizzaria e arrebentou que ele fez uma pizzaria sem os vícios de quem está no ramo de pizzaria então se você consegue mesclar pessoas de áreas diferentes ajuda muito também mais alguém essa Leliane aí é a Leliane que eu estou pensando é é a Leliane lá da CCA Laticínios muito bem Leliane seja bem-vinda bom te ver novamente pois é eu não estou te vendo infelizmente depois você vai ver tá bom guarda para o final é algo mais gente disso aqui dos sete passos do Cô Desenvolvimento eu analiso assim que dependendo dessa dessa problemática ainda mais se for conflito de interesse em determinadas áreas isso vai gerar um um regulício muito grande isso aí vai depender muito de como você cria o contrato e de como você e de que assuntos você vai levar para lá por isso que eu sugeri no início de uma aplicação do Cô Desenvolvimento mais ou menos dá um norte do que se vai trabalhar ali vamos trabalhar valores da empresa vamos trabalhar relacionamento de confiança entre os pares vamos trabalhar como aumentar a produtividade somente com o tempo e com o amadurecimento do grupo aí pode se entrar em questões que até gerem algum conflito mas antes não dá para fazer isso tá bom? Beleza Bom aqui é bem detalhado tudo que eu falei né aqui está os tempos por exemplo a etapa 1 de 15 a 30 minutos é aquela etapa onde o facilitador se encontra com o cliente em particular e filtra ali a problemática para levar para o grupo algo mais específico e depois tem as etapas de 2 a 6 que é dentro do grupo exposição do assunto 5 minutos clarificação do assunto 10 minutos contrato 5 minutos a consulta 20 minutos a síntese em torno de 2 minutos e o compartilhamento das aprendizagens da aprendizagem mais ou menos 10 minutos isso aí é uma sessão de co-desenvolvimento tá interessante aqui na etapa 1 vou ler ali para vocês acompanharem encontro preparatório entre o facilitador e o cliente ok o cliente expõe a sua problemática o facilitador sugere formular como eu pontinhos isso aqui já é uma tentativa de simplificar a questão deixá-la bem entendida para levar para o grupo então por exemplo eu tenho um problema de atender sei lá é uma solicitação de um cliente que pede um prazo que tá fora do que eu posso atender mas ele quer esse prazo essa é a minha problemática como eu posso atender o cliente dentro do prazo que ele espera pronto você cria um como eu para facilitar a formulação da problemática se você não faz isso o cara chega falando um monte de coisa e tem gente que infelizmente não chega a lugar nenhum vocês conhecem gente assim ou só eu que conheço então isso aqui é uma maneira de orientar o o quarto ponto facilitador sugere transformar em uma manchete de jornal ou título de filme aqui você dá um tom um pouco de brincadeira um tom leve você fala assim com o cliente olha pega essa problemática agora e transforma de forma lúdica numa manchete de jornal num título de filme dá um nome pra esse filme quando a gente começa a fazer isso dá um título de filme por exemplo a um problema há um trabalho interno de olhar aquele problema de fora agora a pessoa já não se envolve tão emocionalmente com aquilo porque ela agora transformou num filme é como se ela tirasse um pouco de dentro dela pra que ela chegue na sessão não tão envolvida emocionalmente com aquilo mas já com certa distância porque ela fala como se fosse um filme isso tem um apelo psicológico facilitador pergunta sobre os sentimentos do cliente como é que você tá se sentindo falando dessa dessa questão e aí vem um ponto importante que é o penúltimo facilitador pergunta sobre o que o cliente espera receber do grupo isso é um ponto importantíssimo que o cliente vai dizer no grupo depois mas você já amarra com ele o que você espera receber do grupo ou o que você não quer receber do grupo às vezes a pessoa fala eu não quero ser julgado e é importante dizer isso no grupo embora o contrato já diga isso mas marcar de novo ah eu quero receber do grupo perguntas eu quero receber do grupo experiências porque o cliente que é o foco se o cliente disser eu quero receber experiências de vocês como vocês fariam nessa situação então é bom que o facilitador e o grupo todo caminhem por aí porque você vai estar satisfazendo a expectativa dele e por fim o facilitador faz um backtracking backtracking é uma linguagem do coaching é só passar de novo os pontos e repetir o que o cliente diz para confirmar ver se foi aquilo mesmo e pronto essa etapa 1 está feita se essa etapa 1 for bem feita redondinha o que vai levar para o grupo é algo bem objetivo bem claro que vai ajudar todo mundo a fazer o desenvolvimento bacana gente quem quer falar um pouquinho estou cansado de falar estou falando com o Luciano desde 8 horas da manhã o Luciano não deve aguentar mais alguém quer compartilhar alguma coisa eu achei Carlos interessantíssima ferramenta acho que é uma forma bem construtiva de gerar soluções muitas vezes em questões de trabalho ainda que não seja com essa ferramenta a gente acaba aqui tendo um hábito de consultar pares sobre problemas de equipe não nesse formato não com esse processo mas já é uma forma da gente compartilhando experiências e o outro sempre tem uma opinião para dar que nenhuma é verdadeira nenhuma é a única solução a gente extrai um pouquinho de cada um a gente tem soluções fantásticas aquela história de que um mais um nunca é dois é sempre mais acho que essa ferramenta ela acaba dando um formato ainda mais legal para uma prática que às vezes a gente faz sem digamos uma estratégia ou um processo mais amarrado achei muito bacana queria te perguntar na sua experiência sobre um ponto assim nessas experiências que você fez de grupos para esse tipo de trabalho me veio uma dúvida assim eu acho que ao mesmo tempo que eu tenho níveis hierárquicos diferentes a gente possa ter contribuições de outros pontos de vista muito diferentes porque quando eu pego cinco ou seis líderes para falar de uma problemática eu estou falando de um olhar de gestor estou falando de um olhar de quem já tem a posição de líder e já pensa em questões digamos que além do nível operacional você já pensa se isso vai dar certo ah isso já tentei nunca deu você vai para o lugar da cabeça do líder e aí eu queria saber na sua experiência como é a questão de justamente juntar níveis hierárquicos diferentes que eu acho que é muito rico mas ao mesmo tempo também pode gerar outros tipos de impasses e nessa experiência que você tem de juntar pessoas do mesmo nível hierárquico ou pares sejam operacionais ou líderes e a experiência que você tem de juntar níveis hierárquicos muito distintos para falar de um problema e aí queria que você trouxesse para a gente dessa sua experiência olha só Marina se você pegar a doutrina do co-desenvolvimento ele vai dizer que o co-desenvolvimento é para ser feito entre pares ah legal então a doutrina a regra do co-desenvolvimento é essa mas nada é engessado essa por exemplo essa empresa mesmo que eu citei que eu terminei de fazer com eles tem 15 dias não foi assim incluiu-se na equipe a gerente era uma equipe de vendas e a gerente da equipe de vendas que está um nível hierárquico acima participou do co-desenvolvimento por que permitiu-se a participação dela porque a relação dela com os colaboradores é aberta e no dia a dia já há essa abertura de conversa e de discordar até da da gerente é o caso daquela empresa então isso vai depender muito Marina de empresa para empresa tem empresa que não vai funcionar tem empresa que as pessoas vão se retrair muito então é bom só fazer pares e o que você falou aí que estrutura uma troca de conversa é exatamente isso é o co-desenvolvimento ele institui oficialmente dentro da empresa um espaço de troca de ideias quem mais nada pois não Letícia isso deixa eu abrir aqui a câmera queria só complementar dar uma contribuição a isso que você falou que vai de empresa para empresa já aconteceu também comigo dentro da mesma empresa eu ter a liberdade de alguns setores que faziam esses pares com os líderes e contribuir o líder contribuiu naquele mesmo momento ali com os seus liderados e na mesma empresa não acontecer isso com uma outra liderança então eu acho que também vai muito de encontro como esses líderes têm essa relação com as suas equipes isso pode variar dentro da empresa mas com líderes diferentes você como facilitador do co-desenvolvimento ou você como implementador do co-desenvolvimento na sua empresa ou em outras empresas é que tem que estar bem entendido o modelo do co-desenvolvimento para dar esse tipo de orientação para verificar o que pode ser feito nesse caso que não deve ser feito para não gerar outros problemas aí vai depender da formação do seu preparo como implementador do processo tá Letícia? Ótimo essa aula está gravada eu acho que a Luciana depois vai compartilhar com vocês não é isso? Sim ótimo eu posso também mandar esses slides para a Luciana para ela compartilhar os slides com vocês e o co-desenvolvimento é isso que está aí é uma ferramenta extremamente simples só que no mundo costuma funcionar o que é simples mesmo o que é muito complexo então o co-desenvolvimento é simples agora presta atenção simples não quer dizer fácil simples quer dizer que não tem complexidade não tem muitas partes para você administrar fácil não é vai depender sim da sua experiência vai depender do seu olhar vai depender das suas percepções vai depender da sua formação para aplicar a ferramenta mas a ferramenta é essa aí é uma ferramenta simples vocês sabem que eu dou formações dentro da área do coaching da programação neurolinguística aqui em Friburgo especialmente pela Cianf desde 2012 daqui a pouco eu vou me aposentar já se Deus quiser eu já fiz dois cursos com vocês QNL muito bom prazer em revê-lo isso faz propaganda vai fazendo aí foi muito bom e eu vou fazer agora em setembro uma formação que eu fiz ano passado uma turma e esse ano é a segunda turma que é a formação em liderança coaching sendo que desta vez eu estou incluindo na formação de liderança o co-desenvolvimento então é uma formação que são oito encontros são de oito a uma cada encontro é pela manhã é sempre sábado ou domingo vai começar em setembro e nessa formação você vai ter acesso a duas coisas primeiro a uma certificação internacional em coaching então você se não fez a formação em coaching você vai ter a certificação em coaching de liderança os princípios do coaching aplicado a equipes e eu estou incluindo essa novidade dessa turma um bloco de co-desenvolvimento e lá você vai ter a oportunidade de ter a formação mais detalhada aprofundada e muito experienciada que a gente vai fazer rodadas de co-desenvolvimento treinamentos tira dúvidas levantamento das dificuldades durante as sessões e durante o curso inteiro então são 40 horas de formação oito dias cinco horas cada dia claro que dessa de oito às treze a gente tem intervalinho e vai ser totalmente pelo zoom não vai ser presencial porque tem outras pessoas também de fora da cidade que vão participar então vai ser totalmente pelo zoom como vocês são da associação comercial e o meu amor é antigo paciência temos duas propostas para as empresas ligadas a cian a primeira proposta é que isso já era da turma anterior empresa ligada a cian que vier a fazer inscrição no liderança coaching tem 50% de desconto quanto que é uma certificação em liderança coaching o valor normal é 4,200 então empresas associadas da cian tem 50% de desconto 2,100 só que tem mais um detalhe que eu estou acrescentando pela parceria cada empresa comprando uma inscrição pode mandar dois colaboradores então um exemplo a nova mix vai pagar uma inscrição então vai um exemplo tá a marina e alguém do nova mix quem é Elaine vai a marina e a Elaine duas certificações então essa é a proposta que a gente tá fazendo para a equipe da os associados da cian para essa turma que começa em setembro com outro detalhe todas as aulas são gravadas e você tem acesso aos vídeos e slides de forma contínua sem prazo de validade isso significa o que? se você não puder estar presente em alguma das aulas ao vivo você tem o acesso e restrito a gravação dela para sempre para sempre eu não sei até eu morrer eu garanto depois eu não posso garantir mais tá bom gente? ok Carlos aí você tem um telefone que eu posso passar o meu contato para vocês deixa eu botar aqui no chat depois se você tiver um folder disso você pode me mandar eu divulgo isso eu tenho já um folder com tudo isso eu mando também para você deixa eu anotar meu celular aqui 98819 0442 meu whatsapp vou mandar para o Luciano então três coisas vou mandar o vídeo desse nosso encontro aqui vou mandar os slides desse nosso encontro e vou mandar o folder explicativo em detalhes dessa formação de liberança coach tá bom? beleza perfeito tá ótimo obrigada gratidão mais uma vez Carlos acho que contribui muito aí para a gente principalmente trazendo uma ferramenta aí que dá para a gente estar mais próximo eu vejo que é uma ferramenta que aproxima bastante a gente de todo mundo enfim dos funcionários da equipe da liderança enfim uma ferramenta que a gente pode estar utilizando de várias formas obrigada 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 mais uma vez tá bom eu que agradeço e vocês podem já começa monta aí um grupo começa a testar experimenta porque o interessante é fazer e você vai sair na frente porque é algo novo é algo ainda que pouca gente conhece e nós estamos tendo o privilégio de conhecer aqui na frente de muita gente obrigado pela atenção sou sempre obrigado a vocês estou à disposição eu não sei Carlos se tem mais gente aqui diferente pra gente tirar uma outra foto será que vale tirar mais um print essa Rose ali eu conheço bem também vamos tirar mais um print gente vamos deixa eu tirar esse slide daqui quem tiver aí com a câmera fechada puder abrir eu nem sei oi tô aparecendo aí tá a Rose Ravili que não Ravili não né Ravili saiu nesse segundo por acaso o nomezinho dele subiu na minha tela é sumiu aqui a Ravili é muito feia tira foto só nós aqui ai não fala isso não ele é lindo voltou voltou ele não pode ficar de fora ninguém né pode ficar de fora nem o Ravili oi Ravili vou tirar um print hein um dois três e show vou mandar pra gente no grupo Carlos mais uma vez obrigada por ter participado compartilhado com a gente conhecimento esse grupo ele é rico justamente por isso né a gente tá aqui sempre com essa proposta a premissa desse grupo é essa né cada um trazendo sempre conhecimento compartilhando é um espaço que tá reitero aqui o convite pra que todo mundo se sinta parte desse compartilhamento quem quiser trazer algum assunto troca ideia aqui com a gente né apesar de eu Lu e Ravili estarmos à frente foi uma iniciativa nossa mas a gente gosta realmente que seja construído por todos a gente não não tem onde de de conduzi-lo porque é assim como se nós tivéssemos o conteúdo pelo contrário a gente tá sempre atrás de alguém que possa compartilhar e tornar mais rico esse grupo então obrigada mais uma vez Carlos lembrando que semana que vem a gente tem mais um encontro marcado às 10 horas na terça-feira e o nosso convidado esse é o doutor José Henrique Rubim pra quem conhece pra quem trabalha com a clínica Olos é o médico responsável pela clínica que vai trazer um assunto que a gente a gente quis variar né os temas trazer assuntos diversificados e a gente achou intenção convidá-lo por trazer um olhar de saúde mental na pandemia a gente como RH sejam psicólogos ou não todo mundo aqui cuida de gente e o mundo no meu ponto de vista o mundo já tem uma fase muito adoecida emocionalmente muitas pessoas com grandes crises emocionais e isso se intensificou com a pandemia a gente viu 2014 pra cá muita crise financeira e aí isso ficou muito gritante a gente vinha melhorando digamos que economicamente mas as pessoas vinham adoecendo muito nesse aspecto e a gente vem reparando que agora de novo a gente tem mais um brutal adoecimento das pessoas seja por desemprego seja por morte de pessoas seja por medo do covid enfim são grandes crises e a gente convidou ele ele vai vir na terça-feira falar com a gente sobre saúde mental então contamos com vocês também participando e lembrando que aceitamos compartilhamentos pra gosto quem tiver qualquer sugestão ou de tema também a gente corre atrás de alguém que possa compartilhar gostaríamos sempre de trazer assuntos que sejam interessantes pra todo mundo então lembrem de dar palpites são muito ricos e muito bem vindos obrigada pessoal gente um beijão pra todo mundo boa semana e até semana que vem obrigado um grande abraço obrigada tchau 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 Carlos muito bom te ver o Carlos abraço luz tchau Liliane tchau 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 valeu Gustavo beijos boa semana aí a todos tchau 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 tchau